Olá pessoal, eu sou o professor Melchizedek da área de Humanas, vou estar com vocês hoje na disciplina de História, apresentando para vocês aqui o roteiro, a gente vai estar trabalhando a Antiguidade Oriental, mais precisamente o Egito, o espaço geográfico do Egito e a formação do Egito. Bom, na Antiguidade a gente percebe que ela foi dividida entre o Oriente e o Ocidente, então são duas Antiguidades que a gente estuda. Bom, na Antiguidade Oriental a gente estuda os povos do Oriente Próximo. Já na Antiguidade Ocidental a gente trabalha com a história dos gregos, dos romanos e povos que viveram na Europa. Pois bem, as principais civilizações do Oriente Próximo foram a Egípcia, a Mesopotâmia, a Palestina e a Fenícia e os povos persas. É importante também destacar nesta aula a importância dos rios na formação dessas sociedades orientais, o Rio Nilo, o Rio Tigre e o Eufrates. Bom, baseado na nossa aula, já aplicando aqui para vocês um exercíciozinho para a gente exercitar as ideias, vou ler para vocês quais foram as principais civilizações que se desenvolveram no Oriente Próximo na Idade Antiga. Vou dar um tempinho para vocês responderem e a gente volta. Pois bem, vamos trazer a resposta. Então, quais foram as principais civilizações que se desenvolveram no Oriente Próximo na Idade Antiga? Então, hoje é a Egípcia, Mesopotâmia, a Palestina, Fenícia e Persa. Passando aqui para o segundo ponto, vamos estar mostrando o espaço geográfico do Egito onde se deu esse processo inicial de civilização. Essa imagem que vocês estão vendo, ela retrata aqui a importância do Rio Nilo. Vocês podem observar, o Egito foi dividido em duas partes, o Baixo Egito e o Alto Egito. Certo? Baixo Egito e Alto Egito. Vocês estão vendo eu mostrando assim de forma diferente, baixo e alto, mas é dessa forma mesmo. O Alto Egito, ele fica ao sul, né? E o Baixo Egito, ele fica aqui onde o Rio Nilo faz o delta e que se deságua no mar. Certo? E então, esse rio tem uma importância muito grande aí na formação geográfica do Egito. São mais de mil quilômetros de comprimento, né? E lembrar também que o Egito localiza-se na região nordeste da África, tá certo? Então, vamos ver o que foi que a gente aprendeu. Onde se localiza o Egito? Quais são as características geográficas mais importantes? Vamos ver? Pois bem, está aí a resposta. Localiza-se no norte da África, certo? Era um enorme oásis com mais de mil quilômetros de comprimento, graças ao Rio Nilo. A formação do Egito. Como se deu a formação do Egito? Essa parte aqui é quase que uma conclusão, tá pessoal? A formação do Egito. No quarto milênio antes de Cristo, ao longo das margens do Rio Nilo, existiam os nomos, né? Aldeias agropastoris, independentes, cujos governantes eram chamados de monarcas, ou nomarcas, desculpe. Os nomos, né? Foram reunidos formando dois reinos, que a gente já falou. O baixo Egito, no delta do Nilo, lembre sempre disso, no delta do Nilo, né? Fala baixo, mas você vai olhar no mapa, é na parte de cima. E mais ao sul, o alto Egito, tá certo? Por volta de três mil antes de Cristo, Menés, um príncipe do alto Egito, unificou os reinos sobre o seu comando, e a partir dessa unificação, teve início o chamado período dinástico do Egito, que costuma ser dividido em Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Não esqueçam disso, tá pessoal? O Antigo Império, Médio Império e Novo Império, quando se começa aí o período de dinastia do Egito, tá certo? Um pouquinho dos exercícios, né? Isso aqui é de completar. Então, a unificação dos nomos inicialmente deu origem a dois reinos, que foram chamados de... A gente falou no instante, né? E no Rio, Nilo e mais ao sul. Dá para completar, pessoal? Baseado no que a gente estudou? Então vamos para a resposta, tá? A unificação dos nomos inicialmente deu origem a dois reinos, que foram chamados de... Chamados de Baixo Egito. E o Baixo Egito se dá no delta do Rio Nilo. E o Alto Egito, que fica mais ao sul. Bom, pessoal, a nossa aula foi trabalhada sobre a referência do Caderno do Futuro. E eu desejo a todos um bom dia. Aqui no신co... E o Alto Egito, que fica mais ao sul.